Fala galerinha, tô vindo aqui no Detran do Rio de Janeiro Pegar o documento da Rua Neta 2020? Não, 2019, que eu não peguei até hoje E já já a gente conversa mais a respeito do assunto Vistoria, documento da moto, corrupção A postura de motociclista nas viagens da América do Sul Tudo bem? Bom dia, bom dia Pegar o documento 2019 Atrás daquele carro ali, lá daquela cabine Precisa nem sair da moto, encosta ali perto Obrigado Precisa nem mais sair da moto As coisas facilitaram no Rio de Janeiro Não é mais necessário vistoria anual do seu veículo É só vir aqui na cabine, licenciamento anual E pegar o seu documento Pneu de carro Não, tem quatro Ó, quando eu tinha vistoria Eu fiz quatro ou cinco anos de vistoria com pneu de carro E pra fazer curva, tranquilo Não tinha vistoria não É, vistoria sem problema, né? Não Você reprova, vistoria É mesmo? Não Por quê? Por quê? Isso é uma discussão que eu tenho sempre Por que que reprova? Vamos lá Porque não é o diâmetro dela É sim É o mesmo diâmetro Dezessete Dezessete Não, não Largura Não, não O pneu de moto é uma coisa Sim Certo? O diâmetro O diâmetro Ah, você tá dizendo o formato O formato O diâmetro De lei De lei Disso aí Não Também Eu não posso chegar pra você reprovar Se eu te dar um argumento Sim, é Pois é Correto? Aí vai entrar Mal estado de conservação Que isso, cara? É item de segurança Ah, tá Não respeitou os itens de segurança mínima do veículo Na moto Entendi Mas eu não vim perguntar isso não Não, tranquilo É porque, ó Muita gente me pergunta isso Eu vim perguntar isso aqui Se faz culpa Faz Tranquilo, a mesma coisa Olha a minha pedaleira lá Toda raspada Ou seja, eu vou até o limite da moto Até o limite da pedaleira O pneu nunca me incomodaram no Detran Sabe o que me incomodava? Era esse banco aqui, ó Nossa, o banco não tem Mas aí o vistoriador falava assim No documento tá pra passageiro Isso aí Não Eu tô falando O banco em si Ele poderia até te reprovar Porque exatamente A capacidade da moto Da motocicleta É pra passageiro isso Correto? Aham Mas só que você tem a opção De botar o segundo banco de suporte É, aquele encaixado assim É Você põe um adaptador E vinha fazer a vistoria Mas aí da vistoria Saí daqui Sabe o que eu fazia? Tirava o banco Ah, mas isso já não importa pra gente Isso aí acontece No ato da vistoria Você vem com o banco Exatamente A hora que você faz Daqui pra frente É só consciência Pois é Mas a polícia naquela época Não para Vê agora Que eu só pego o documento E a polícia me para Não, tu vai te parar O Detran Conduta O Detran Conduta Aí vai te verificar Aí se na hora lá Não tiver o banco solo Vai ser multado Vai ser multado? Ou seja Agora eu tenho que andar Todo tempo Tem que andar certo Beleza Valeu 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 Abraço Eu nunca tive moto Mas eu sou apaixonado por moto É mesmo? Eu ando na Serra do Petrópolis Vê de fora Tem Vê as motos passando Motociclista 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 A gente encontra por aqui É Motociclista Que respeita as leis E motociclista Isso aí Valeu Ah tá Motociclista Motociclista Sou eu Tá certo Valeu E motociclista É o entregador de pizza Tá vendo? Agora aprendi hoje Então galera É sobre isso Que eu quero conversar com vocês Eu já sabia Entendeu? Mas valeu a pena Conversar com o rapaz Ali do Detran Ele é o vestoriador Que não faz mais vistoria Então Como é que funcionava antigamente? Você Fazia a vistoria Botava lá Meu banquinho de garupa Vinha certinho Fazia a vistoria Depois eu saia daqui Na esquina Tirava o banquinho do garupa Rodava com meu banco solo Certo? Agora E ninguém me incomodava Durante o ano todo Só nas vistorias A corrupção era onde? Na vistoria Onde o nego dava cinquentão Dentro do documento Pro vestoriador Certo? E agora? Tô com o documento desse ano Saio na rua Se o Detran ali me parar Que eles fazem blitz do Detran Agora não é a polícia Apesar de já escutar Muitos casos aí Que a polícia parou E fez a vistoria na hora Enfim É o Detran que faz essa vistoria Nas ruas Se o Detran te parar Tá sem o banco solo O que que acontece? Ele te multa O Detran te multa nas ruas Então a qualquer momento Posso ser multado Agora E é uma bobeira Porque se eu tô andando solo Por que que eu tenho que ir Com o banco do garupa? Mas se tá no documento Eles inventam uma dificuldade Depois pra vender facilidades E a gente sabe Que a corrupção existe Não só No Detran Quanto policial Enfim Eu quero chegar ao seguinte Tá? Mesmo você estando certo Às vezes A autoridade O poder Vai ser Suscetível À corrupção Você pode estar 100% certo E o cara vai inventar Alguma coisa Como eu acho Que essa questão aí Que Eu acho não Eu tenho certeza Essa questão Que ele falou Que não Não confere As regras de segurança Por que? Porque eu tô usando Pneu de carro na moto Vai inventar uma lei Tem lei pra tudo Aí o cara vai aplicar A lei que ele quer aplicar Entendeu? E você Coitado Você não tem o poder Você não é a lei Ele é a lei Ah Pneu de carro Não confere Com as regras de segurança Pra moto Tem lá esse item Aí tu vai fazer o que? Quero chegar ao seguinte Mesmo Inventando a lei Aplicando a lei Não seja suscetível À corrupção Nem no Rio de Janeiro Nem no Brasil Nem na América do Sul Em nenhum país Nenhum país Não seja suscetível À corrupção Sempre converse Argumente As pessoas sabem Nos outros países Principalmente a polícia Sabe Que o brasileiro Apertou um pouquinho Mostrou uma lei E o brasileiro Abre as pernas É corrupto O brasileiro É corrupto Não estou falando Eu, você Estou falando assim Na média O brasileiro É corrupto O brasileiro Vai dar um dinheiro Lá pra Pra se safar Ah Felipe É que eu não faço isso Beleza Você não faz Eu não faço Por isso que eu estou Fazendo esse vídeo Não façam Não façam Não façam Porque depois Qualquer brasileiro Que parar Eu e você Não somos corruptos Vão parar Na brice O policial vai achar Que por você ser brasileiro Você é corrupto Porque 90% é Entendeu? Você que está dando Contribuição Para os nossos policiais Argentinos Bolivianos Peruanos Não O Chile não tem isso O Chile não tem isso Ele não vai te pedir Contribuição Por quê? Porque é um país sério Não é um país corrupto População Tem outra cultura Aí o portão Da Quinta da Boa Vista Novamente Sempre passando por aqui Felipe E o meu sonho Seria o dia Que essa Essa seria A nossa cultura também Entendeu? Nem a população Muito menos O poder público Ser corrupto Meu sonho A gente ser reconhecido A polícia brasileira Ser reconhecida Como a polícia chilena Aí a Quinta da Boa Vista Meu sonho É o povo brasileiro Ser reconhecido Como um povo honesto Ninguém vai te pedir Mais contribuição Porque sabe Que você é brasileiro E sabe Que você não vai Dar contribuição Entendeu? Mas enquanto Você for suscetível Não tem Extintor de incêndio Ai meu Deus Toma aqui Cinquenta pesos Claro que não tem Extintor de incêndio Nem na Argentina Tem extintor de incêndio O cara está inventando É por cima ou por baixo? Eita Por baixo O cara está inventando Regra Porque sabe Que inventa essa regra E tu vai dar Cinquenta pesos Para ele Não existe Extintor de incêndio Na moto Não existe Saco mortuário Tem várias desculpas Ai Ah você não tem Triângulo Eu tenho triângulo Mas você tem O segundo triângulo Você tem dois Ah não Só tem um triângulo De sinalização Ah mas aqui São dois triângulos De sinalização Claro que não Meu irmão Não são dois triângulos De sinalização O cara está inventando Para tu dar grana É muito fácil Falar também Quando a gente não está Lá na estrada E o cara está Achacando a gente Tipo Vai acabar a viagem agora Vou sequestrar sua moto Vou te prender Enfim Mas calma Relaxa Se isso acontecer contigo Meu irmão Para Perdeu ali o tempo Mas tu vai desenrolar Cara Tu não vai dar dinheiro Tu não vai Queimar Toda Ih caralho Fechadão Tu não vai queimar Toda Todo um país Toda uma população Porque Você Foi suscetível A corrupção Vou dar aqui Alguns exemplos Que aconteceram comigo O que eu fiz Eu tenho vários desenrolos Para contar Mas sinceramente No momento Não vou lembrar de todos Mas enfim Uma vez a travessão No Honduras Eu esqueci A minha caderneta De vacinação Da febre amarela Na entrada Na migração De entrada O cara viu lá A caderneta De vacinação Peguei todos os documentos Botei dentro do saco Eu ia sair do mesmo dia De Honduras E E na hora da saída Cadê? Caderneta de vacinação Febre amarela Não tinha Aí o cara Ah Não tem documentação Contribuição Eu falei Não Eu tenho sim Se eu entrei no seu país É porque a documentação Estava certinha Olha aí no sistema Não 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 Tem que ter para sair Tem que ter para sair Aí Enfim Tem que pagar uma multa Ou seja Ele inventou Uma multa Tem que pagar a multa Mas não é multa Não existe multa Tem uma contribuição ali A multa era a contribuição dele Eu falei Não Não vou pagar a multa não Não vou pagar Só quero sair do seu país Não quero entrar Aí ele Ah vai pagar Vai pagar Não vou te liberar Até você pagar a contribuição Até você pagar a multa Eu falei Ah não vai me liberar? Tranquilo Eu tenho barraca de camping Na minha moto E eu vou acampar aqui Atrás do posto de migração E amanhã Quando você sair Eu vou Ih, será que o brother Deu problema? Deixa eu ajudar ele Deu problema aí? Quer ajuda? Tá tranquilo? Valeu Valeu Um abraço Fecha a igrejinha aqui Não conheço Não conheço Não conheço o rapaz não Um abraço aí Não conheço Bom, continuando aqui Aí Quando o rapaz deixou claro Que eu tinha que pagar a multa A contribuição Eu falei Claramente com ele E alto o suficiente Pra outras pessoas escutarem Mas não fiz aquele escândalo O histeria Só falei Com um tom Impostando a voz E alto o suficiente Pra ele entender E quem tava ao redor Entender Que Eu era contra a corrupção Na América Latina Eu falei Eu sou contra a corrupção Na América Latina Isso vem afetando a América Latina Há muito tempo E eu sou contra Eu vou esperar Um amigo seu Mais honesto que você Amanhã E vou fazer Aqui é contra a mão Nem sei mais Isso aqui tá em obra Tá mudando direto Não sei nem se eu vou conseguir Passar ali Quando seu amigo No próximo plantão Mais honesto que você Entrar Eu vou fazer A migração com ele Eu tenho uma barraca de camping Eu vou acampar aqui atrás Falei que ia acampar aqui atrás Do posto de Aí me sinto em Honduras Vou acampar aqui Caraca Eu acho que vou me ferrar Caraca Me ferrei Dá pra sair lá? Não Não dá não Ih, pela calçada Caraca Adrenalina no vídeo Felipe Bonita Não, não passa Tem uma pilastra aqui Tem uma pilastra aqui Não vai passar Bonita não vai passar Que pena E aí eu me dirigi A moto Em direção a moto Comecei a catucar A barraca de camping Eu não queria Mas eu dei um tempinho Pra eles verem Que realmente eu estava Interessado em pegar A barraca de camping Aí o rapaz Me chamou lá dentro Não o rapaz Que tinha feito O vexame lá Mas um amigo dele Me chamou Em menos de 10 minutos Me liberou Sem pagar a multa Claro Obrigado O principal nesse momento É você manter a calma Usar as palavras certas E transparecer O quão honesto você é O quanto você é Contra a corrupção E o quanto E o quanto você Quer resolver Aquilo da maneira certa Da maneira correta Claro Se você estiver errado Se desculpa Se tiver que pagar a multa Peça a multa Você está errado Cara Você está errado Peça a multa Se ela existia Se inventarem multa Pra você Você não vai pagar A multa inventada Mas ok Se inventarem Te deram boleto Pegue o boleto Lá da multa Acompanhou aí A meia sabe Da outra história Lá no Peru Nosso amigo policial Me pegou errado Estava fazendo Uma conversão De ultrapassagem Numa faixa Mão dupla Claro Eu tive minhas razões Os caminhões Estavam subindo A ladeirão Lá nos Andes A 20 Eu estava vindo A 120 Que é a velocidade Da pista E do jeito Que eu vinha A 120 Eu fui ultrapassando Eles igual Estava ultrapassando Pós parado A polícia Estava lá em cima Na ladeira Viu Porque era Mão retão E aí eu parei Errado E aí o rapaz Foi me aplicar a multa Eu falei Pode aplicar a multa Ele Ah não Mas a multa É muito cara A gente Pode resolver aqui Com 200 Primeiro era 200 dólares Eu falei Não De jeito maneiro Eu vou pagar a multa Eu estou errado Eu pago a multa Enfim Eu falei Eu estou errado Eu pago a multa Umas 10 vezes O cara apontava a caneta E não escrevia Apontava a caneta na multa E não escrevia Até o fim Que eu falei Meu amigo Não tem chance alguma De eu fazer isso Porque é contra quem eu sou Aí ele Ah mas ninguém está vendo Fica tranquilo Ninguém vai ver você fazendo isso Como me importasse Se alguém está vendo ou não É contra quem eu sou Eu falei Não Ninguém está vendo Mas eu estou vendo E Deus Deus está vendo Eles são muito religiosos São religiosos Mas na hora da corrupção Eles esquecem Da religião Aí quando eu falei Que Deus estava vendo Quando eu olhei para baixo O cara já tinha virado as costas E ido embora Entendeu? Irmão Apela Lembra o cara Apela ou lembra o cara O que é certo Que as pessoas esquecem O que é certo Tem que ficar lembrando Pense muito bem No roteiro que você vai fazer Por onde você vai passar As leis locais O que a polícia Costuma fazer ou não E já de antemão Está rodando uma estradinha Se acontecer isso Aquilo outro Evite fazer essas coisas Onde você Não conhece As leis Não conhece a polícia Não dê margem Eu Por incrível que pareça Rodando Na Argentina No Chile Peru Também na estrada É muito mais fácil Não é esse trânsito Confuso do Rio de Janeiro Onde o cara Atravessa na sua frente Não tem Não tem infraestrutura Está tudo em obra Mas enfim Na estrada é mais fácil Você não cometer Irregularidades Bom É um vídeo Que gera muita discussão Ninguém é perfeito Eu também não sou Eu sou motociclista Ou motoqueiro Hoje eu descobri que eu sou motoqueiro Eu sou motoqueiro Todos nós Em algum momento Vai ficar À margem da lei Mas Coloque aí Nos comentários O que você acha A respeito Da nossa Moral Da nossa honra Quanto à corrupção Ok? É um vídeo Para a gente Discutir mesmo Valeu Um abraço A todos Até o próximo vídeo